que tem pássaros de competição, ela deve procurar, primeiro de tudo, uma raça específica. Segundo, como que é a preparação no decorrer da competição desse pássaro. Também procuraria informações sobre o treinamento correto e os cuidados. Além disso, essa pessoa procuraria informações sobre as regras, regulamento e diretrizes que regem essas competições de trinca-ferro. Divida, sem dúvida, isso em três caracteres. Você está com o JH no Pássaro de Fibra Origens. A gente vai falar para você que é competidor ou que quer se transformar em competidor, que busca um trinca-ferro de ponta, que quer participar dos melhores torneios do Brasil. Hoje a gente trouxe três tópicos importantes para você, que vão te ajudar bastante no desenvolvimento de técnicas gerais e também de manutenção desses pássaros. Eu fiz o meu questionário, que com certeza não pode faltar, e trazendo para você um conteúdo que eu queria muito que, por gentileza, por gentileza você pudesse compartilhar com outros amigos, deixar o like e também comentar aqui embaixo. Bom, pessoal, o primeiro tópico que eu vou trazer para você, para quem busca um pássaro de competição, para quem compete, é sempre a saúde do pássaro. Verificar o estado de saúde do pássaro antes de comprá-lo. É essencial para garantir que esteja livre de doenças e problemas de saúde. Eu falo direto com os amigos aqui, que eles falam para mim, ah, eu comprei a ave, a ave estava muito debilitada, estava quase morta. Eu comprei porque eu fiquei com pena, eu comprei porque eu fiquei com dó. Se eu não tivesse comprado, eu acho que ele teria morrido. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui, muito importante. Você sabe que eu admiro muito vocês, gosto muito de vocês, e por causa disso, eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Observar o estado de saúde do pássaro, porque você está comprando. Não adianta você comprar um pássaro para você levar para a sua casa, para você mexer, para você consertar. Quem está comprando um pássaro de competição, tem que olhar o estado de saúde do pássaro para não comprar gato por leve. Dois, a experiência do criador. É muito importante procurar um criador, um amigo seu, que tenha experiência e que seja bem qualificado, para te passar umas dicas para você treinar esse pássaro para os torneios. Alguém que frequenta ou que conhece e que pode te trazer algum benefício com alguma informação que seja essencial. Pois isso ajudará a garantir ao seu pássaro que seja bem treinado e bem preparado. Eu sempre falo, se hoje eu fosse para o torneio, eu, com certeza, iria com o melhor. Eu não iria com o inferior, com alguém que está tentando ganhar igual a eu. Não. Estou indo para um torneio, eu tenho chance, eu vou me juntar com os melhores. Eu vou procurar a informação dos melhores. Eu vou assistir vídeo dos melhores. Eu vou saber o que os melhores fazem para mim fazer também. Isso é muito importante. Então, se você pode se juntar a um amigo seu que tem experiência, se você pode se juntar a uma pessoa que já tem esse rótulo de ser ganhador, de ser uma pessoa campeã dentro dos torneios com o trinca-ferro, nada melhor do que você se juntar com ela para você poder pedir informações, para você poder se qualificar igual ela se qualificou, para saber com ela qual é o caminho. É o mais importante, porque toda pessoa que vai disputar um torneio, que procura disputar uma roda de fibra, ele vai ter que buscar essas informações, querendo ou não. Então, nada melhor do que você buscar com quem está com você, com quem vai te agregar, e nem se juntar com quem está querendo ganhar igual você está querendo. Aí fica difícil. Pessoal, o terceiro, o susto, o susto, não, o custo da manutenção. Desculpe, pessoal. O custo. Tem muitos amigos que pegam o trinca-ferro e eles não consideram os custos de alimentação, os custos de gaiola, tratamento com veterinário necessário para manter o pássaro saudável. Eu sempre falo, vai pegar o trinca-ferro? Não é barato, não. Vai comprar comida para trinca-ferro? Não é barato, não. Então, eu vejo que quando a pessoa começa a reclamar muito da ração, eu vejo que a pessoa começa a reclamar muito da gaiola, eu vejo que a pessoa começa a reclamar muito das medicações que tem que comprar, essa pessoa não serve, ela não está qualificada para criar trinca-ferro. Geralmente, quando é desse jeito, o passarinheiro tem que procurar um pássaro de nível mais baixo, o coleiro, um bicudo, um azulão, um tico-tico, porque o trinca-ferro o custo é alto. Na hora de adquirir o pássaro, na hora da manutenção, da saúde, de levar no veterinário, na hora de você comprar as vitaminas dele, é um custo emissorado. Então, quando eu vejo o passarinheiro reclamando do custo da ração, quando eu vejo ele reclamando do custo da gaiola, quando eu vejo ele reclamando de um set de fatores, eu penso que ele tem que parar. Não é hora dele criar trinca-ferro. O bolso dele não aguenta, é como ele mesmo diz, o bolso dele não acompanha, então ele tem que pular para um pássaro mais leve. Todo criador de trinca-ferro, ele procura conhecer essas informações. Todo competidor, ele procura conhecer essas informações. Se você quer criar trinca-ferro para torneio, se você quer criar um trinca-ferro de conta, se junte com os melhores. Procure conhecer mais, estudar sobre esse passo. Sempre busque pássaros saudáveis, pássaros que estejam bem de saúde, para que você não tenha nenhum problema mais tarde. Eu sou o JH do Pássaro de Fibro Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Conta para mim se você já tomou muito prejuízo, se falta experiência, se você tem o desejo de disputar torneio. Conta aqui embaixo no comentário que eu vou ler. E aí, com certeza, quem sabe, o próximo vídeo vai ser seu. Se inscreva no nosso canal, todas as noites uma live para você, às 19 horas, aqui junto com a gente. Não perde. Tem sempre um vídeo legal, todos os dias para você no nosso canal. Jogo de Bola, vamos que vamos. É hora de criar. Valeu, galera. Tamo junto. Paciência é tudo.